O D'Alessandro partiu para a bola, perna esquerda, bateu para o gol, feito! Balançou a rede! A alegria da torcida colorada chama-se Alessandro número 10. Aperta o placar no novo Beira-Rio em Porto Alegre. O D'Alessandro foi as lágrimas, levando o torcedor à loucura da arquibancada do novo Beira-Rio. Belíssima cobrança de falta! Com categoria fora do alcance do goleiro Lerda! D'Alessandro, nome do gol internacional, arranca na frente! A emoção do capitão colorado, grande ídolo da torcida colorada.